Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Manos? Esse som aí é aonde? É de que esse som aí, mano? É de que esse som aí, miséria? É do Igor? Não é meu não. Que desgrama, véi! Que desgrama de som, véi! Era do Igor, eu tava passando o seu nome. A minha internet, minha internet não, minha live até caiu, mano. Que desgrama, véi! Tem cara ali no 225. Tem cara ali no 225. Obrigado, tô atirando nele. Tá miado, viu? O cara tava escutando um reggzão ali, véi, cê viu? Tava se inspirando. Só metei por causa da live. Bugou até a minha live. Minha live até caiu, mano. Música do cara, mano. O que que esse cara arrumou, véi? Era o Daniel? Não, era o Igor. O Igor é bicho doido, né? O Igor é bicho doido. Mas esse aí tava querendo destruir a casa, mano. Esse caboclo que tava querendo destruir era a casa toda, mano. O cara... Você vai jogar pug depois? Jogar um pubzinho depois, mano. Se tiver aí é não, hein? A má escola lá não tinha servidor, né? Aham. Ó, o dedo chegou, chegou. Servidor é até melhor, mano, né? Servidor de Discord, mano. Esses microfonezinhos... Esses microfonezinhos de... Como é que fala? Esses microfonezinhos de celular, eles atrapalham muito. Tem lança granada aqui, mano. Eu vou levar esse negócio aqui. Enquanto eu não acho... Enquanto eu não acho uma... Enquanto eu não acho uma... Enquanto eu não acho uma... Deixa eu pegar aqui. Tô sem mochila, sem capacete... O negócio tá feio, mano. Peguei meu fone, meu fone tá melhor. É porque o microfone é muito sensível, tá ligado? Do celular. É porque eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem fone e o... O bagulho começa a andar... É, o microfone é muito sensível, mano. Eu vou deitar aqui, mano, que eu vou jogar umas paradinhas fora. Eu vou jogar... Bala de 12 aqui, mano. Olha esse aqui, mano. Olha aí. Só isso, gente. Eu tô sem... Eu não quero pensar... Eu só quero... Eu só quero... Falta achar agora uma mochila, uma parada dela. Eu tô sem... Falta que eu tô jogando mais... Jogando mais... Jogando mais... Jogando mais... Eu também não jogo mais. Mas free fire é o que a maioria tem, tá ligado? Caramba, tem 12 pessoas que eu matei só um. Eu também matei só um, mano. Tu acredita? Eu não matei nenhum ainda. Não tem junto? É o que é que eu vou andar. Cadê? Vamos subir, então? Esse cara deve tá lá pra cima. Olha lá, ó. Apareceu. Não, aquele ali é mais garçoso. Ah, é verdade. Vamos lá, vamos lá no drop. Vamos lá no drop. Com certeza vai gente lá. Apareceu ali, ó. Pimazaca ali, ó. Pimazaca ali, ó. Se quiser matar. Vamos subir? Vamos. Subi lá nele. Eita, mano. Eita, mano. Vai me derrubar. Ah, me derrubou. Ele tá meado. Cadê você? Nossa, vamos usar carrinho. Leva tu pelo lá. Vamos usar carrinho. Vou ter já. Toma aqui. Mano, vou ficar aqui atrás. Salve ele aí. Salve ele aí. Salve ele aí. O cara correu, mano. Olha lá, tá meado. Tem outro. Tá meado lá, ó. Tem cara aqui em cima aqui. Tem cara aqui em cima aqui, ó. Morreu. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima. Tem dois caras aqui, ó. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, time. Vamos embora, time. Boa. Troquei de arma sem querer, mas tá de boa. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Matou? Matou. Ih. Você viu? Matou os dois. Aí sim que é boa, mano. Belo. Tá bom quando é pra... Tô parecendo um RD no potinela. Caralho. É uma ação pesada. Tá vindo um carrinho aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora, vem aqui pra fora. Tem mais gente aqui. Deixa eu levantar aqui pro sentado. Como assim? Tá deitado? Tô. Passou pra lá, mano. Eita, mano. Vem um tiro aí. Aqui, 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 aqui. Ele vai me atropelar, velho. Fala o cara você, viu? Nossa, tomou muito dano, viu? Ele não vai ficar no gás, não. Pode preparar que ele vai vir aí. Falta dois, só. Acho que é... Tem dois, tinha dois no carro? Só um. Acho que tinha só um. Tá até falando que dois dois até mesmo. Ele é troco pra dentro? Não sei, o Jeep deve tá aqui, ó. Ele é troco pra dentro? Cuidado das moitas aí, velho. Dekar. Ele morreu, pô. Aqui, ó. A paradinha dele aqui, ó. O luxo dele aqui. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. A boca foi pra vala, viu? Só tem um problema. O que? Só tem o outro. Só tem o outro. Só tem um vivo. Só tem um vivo. E agora? Ali. Deve tá na nossa casa ali na... Um canão dali, tá? Deve tá camperando, né? Com certeza deve tá camperando. Splat... Splat Flame. Splat Flame. Splat Flame. Splat Flame. Olha lá, ó. Olha lá, em cima da casa... Ah não, foi para ele, né? Ah não, tá lá, em cima da casa, olha lá, ó. Aqui, olha aqui, ó. Pulou, 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 pulou. Tá meado. Só matar, só matar. É mentira! Quê? É hack, é hack. É hack? Mano, eu dei dois HS no carro e o cara não caiu. Você dá um tiro nele. Ele tá aí atrás da casa. Eu também acertei ele, velho. Por isso que eu pensei que você ia matar ele, tá ligado? Mano, ele tá miado, velho. Cara, é hack, velho. Cadê ele? Aí, amiga. Fiquei comigo. Diga. Fui, boa, boa, boa. Aí, moleque. Fui, boa, boa. Fui, boa, 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 boa. Fui, boa, boa. Fui, boa, boa.